Estamos na Serra das Antas, junto a Ponte Ernesto Dornelis, aonde a gente veio conferir o nível do Rio das Antas no final da tarde de hoje, depois de toda a chuva que atingiu a região. A gente vê o nível da água que sobe a todo momento. A chuva ainda não parou, apesar de fraca, segue hoje. A previsão é que o sábado tem um alento nas chuvas, ainda devemos ter chuvas pela manhã, mas, na parte da tarde, a chuva deve cessar.